Achei em porta Retrato cheio de foto Guardado no fundo do meu armário E resolvi abrir Polaroid manchado Da gente junto abraçado Sentado na cama vendo o sol subir Teu sorriso brilhante No topo da roda gigante Segurando com cuidado A torta de chantilly Meu olhar preocupado Te olhando adiante Perguntando se aquilo não ia cair Memórias são só memórias Que fotos contem a história Do que eu quis construir Onde quer que tu esteja Não importa o que eu cante Porque você não vai mais me ouvir Tô correndo Mas tô sempre no lugar Passo atrás de poder te alcançar E eu vou Tênis sujo e rasgado de fugir da dor Mas me espera Mas me espera Amor Tô correndo Mas tô sempre no lugar Passo atrás de poder te alcançar E eu vou Tênis sujo e rasgado de fugir da dor Mas me espera Mas me espera Amor Mas me espera Amor Minha mãe me dizia Seu filho segue o ditado Quando era pra cerceirar Então desesperado Eu olho pra todo lado Mas eu não te vejo lá Quando eu penso na vida Acho que eu tava errado Mas demora muito pra me ligar Sinto o tempo parado O que já foi passado E não dá mais pra voltar Memórias são só memórias Que fotos contem a história Do que eu quis construir Onde quer que tu esteja Não importa o que eu cante Porque você não vai mais me ouvir Tô correndo Mas tô sempre no lugar E eu passo atrás de poder te alcançar E eu vou Tênis sujo e rasgado de fugir da dor Mas me espera Amor Mas me espera Amor Tô correndo Mas tô sempre no lugar E eu passo atrás de poder te alcançar E eu vou Tênis sujo e rasgado de fugir da dor Mas me espera Amor Mas me espera Amor 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 Amor